Quem sabe um dia, pode abaixar o Teira Chora, me ligue, embora o meu beijo de novo Me pede socorro, quem sabe eu vou, caranguito Chora, me ligue Caranguinha, recebeu aqui a notícia aqui, ó Depois da gente vai ser Quem vai entrar é a Mirela E forró, doce aventura, beleza? É, aí a Mirelinha vai fazer aqui um som massa O forrózinho novo, maravilhoso E depois vai entrar o playzão A gente já vira chama, papai Boa, e você, meu irmão? Não era pra vocês se apaixonar Era só pra gente brincar Eu avisei a vida inteira, eu Eu avisei Você sabia que eu era assim Paixão de uma noite que logo tem fim Eu te falei, papai Não vai ser tão Solta o voz que vem no coração de cada um de vocês Não venha me perguntar